Militares chegaram ao local, o motorista ainda estava dentro do veículo. Segundo os bombeiros, o automóvel precisou ser estabilizado para que não houvesse movimentação durante o atendimento. Os bombeiros tiraram uma porta para que a vítima fosse retirada e mobilizada. O motorista, um homem de 34 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas. De acordo com os bombeiros, ele se queixava de dores no peito e nas costas. Chovia na hora do acidente. As causas do acidente serão apuradas.